Fala galera aqui, quem fala vagabos humanos com mais um vídeo de Fortnite E o gurizada acabou de ser liberado o terceiro desafio por tempo limitado dessa semana Então assim que você completar três desafios por tempo limitado Você vai desbloquear essa tela de carregamento aqui Então assim você já pode estar pegando a estrela secreta dessa semana 9 E como dá pra ver ali no fundo tem o desenho da cabeça do tomate Ou seja, a estrela secreta fica bem em cima daquela cabeça do tomate lá perto do vulcão, tá ligado? Muito fácil de estar encontrando, fica exatamente no local onde eu estou mostrando e dançando aí no vídeo, ok? Mas lembrando que para desbloquear a estrela secreta Você precisa ter liberado essa tela de carregamento na sua conta, ok? Então é isso, mano, se você gostou do vídeo e o vídeo te ajudou Deixa o like porque não custa nada e me ajuda demais E mande pro amigo seu, né, para ele também ficar sabendo o local exato da estrela secreta dessa semana 9 Então é isso galera, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo Valeu, falou, se eu fui!